Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Pets, da Operação Rede de Lojas e Centros Veterinários de Estética Animal, está bem conhecida ali por aquele molde de grande loja e tal, está contando também com marca própria de produtos, com vários produtos de marca própria, análise do primeiro trimestre de 2023 com explicação da visão versus IPO versus a decisão de compra, então toda a explicação do porquê a entrada no ativo. A gente veio de um trimestre, de um trimestre, desculpa, onde havia a disposição de briga por share comentado no segundo trimestre, no trimestre anterior, está feita nesse trimestre a briga, com resultados descasados da expectativa de aumento de venda da gestão, o que leva a gestão a não ver como o melhor caminho, a briga no preço ali, então a gente deve ter um retorno de margem bruta nos próximos períodos à normalidade. Eu gosto da capacidade da gestão de reavaliar estratégias, a gente viu isso acontecendo, essa conduta bem nesse molde aqui, acontecendo com a mobile lá atrás, tanto com a expansão de loja física, quanto com a questão do marketing, comentado nas análises da mobile. A mesma conduta é vista no desenvolvimento de plano de saúde, comentado no trimestre passado, que é algo que me deixou um pouco denso, uma vez que equívoco ali na modelagem pode resultar em dano desproporcional, que é o que a gente viu acontecer com várias operações financeiras vinculadas a varejistas. Operação desacelerando esse desenvolvimento de plano de saúde, justamente para evitar erro, olhando ali a questão de sinistralidade, que é uma das partes que envolve modelagem ali, conservadorismo bem recebido por mim desse lado. Então vejo aí cada vez mais a gestão dando sinais muito positivos. Na tela a gente tem a estrutura acionária, com o controlador ali, CEO, no topo. O preço vem em contínua queda, o que, como dito, resultaria em aumento de posição. Na tela a gente começa a colocar os três aumentos feitos na sequência das operações. O aumento total, esses três aumentos resultam numa posição uma vez e meia maior do que a anterior, ou seja, a posição que tinha no segundo trimestre agora é duas vezes e meia aquela posição. Então crescimento considerável do ativo no portfólio. A gente vai ter continuidade nos aumentos de posição se continuar com esse preço cedendo. Os resultados do trimestre continuam com pressão, pressionados, mas ainda com forte entrega. Muito dessa pressão pelo momento econômico, que afeta o varejo como um todo. Isso a gente tem visto em várias operações que a gente tem divulgado resultados. Não é específico daqui, mas não me incomoda, dado justamente o horizonte, que eu venho comentando há bastante tempo, de inflexão no macro. A solidez estrutural e resiliência operacional dessa empresa especificamente, com inclusive melhoria na eficiência consistentemente. A gente tem uma redução do SG&A, do despesa com venda, gerais administrativas consistentemente, como proporção da receita líquida, da receita, desculpa, e o foco no longo prazo da gestão. Nesse trimestre somado à briga do preço, afetando negativamente a margem bruta, ou seja, o resultado mais pressionado ainda por causa dessa briga do preço. Sobre os planos para 2024, a gente tem os direcionamentos da gestão na tela, um pouco da visão da gestão para o pause e para quem quiser ler mais ou menos como será o 2024. A gente segue com o do Diligence, que mostra um resultado pressionado, mas resiliente. Os destaques dos nove meses do 2023 na tela para o pause, com detalhes ali abaixo, ponto a ponto. Passando ao resultado do trimestre de faturamento com crescimento de 6,8% ano contra ano, year on year, com o same store sales, vendas das mesmas lojas, negativos por momento econômico, e lojas recém lançadas com proximidades a outras, e aí tem todo o ajuste de onde os clientes se encaixam ali. Normalizado, esse same store sales normalizado em 2%, mas é uma questão pontual, eu não vejo como preocupante, só estou explicando a questão, mas não é nada que eu vejo como muito relevante, especialmente visto o momento que a gente vive economicamente. A abertura do digital mostra consistência na entrega, forte qualidade no serviço prestado, a gente vê ali do lado as entregas, eu falei da entrega do resultado, mas a gente vê também as entregas, entregas efetivamente, com muita rapidez e velocidade para o cliente final, o que serve como forma de destaque para a operação. Ganho relevante na penetração, na participação do resultado vindo do digital. A margem bruta com redução ano contra ano, justamente pela questão da briga de preço comentada, e também em parte pela consolidação da PetX, que a gente tem falado, que a indústria opera com margem bruta mais baixa, natural, que eu tenho expansão, expandindo para essa área, e eu acabo tendo ali um peso na margem bruta. Passando ao SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, a gente vê melhoria novamente ano contra ano, a operação sempre trabalhando no ganho de eficiência, os detalhes ali na lateral, de ponto a ponto, para quem quiser pausar. O EBIT está ajustado com uma queda de 9,4% ano contra ano, com queda na margem, isso daí é efeito da briga no preço, que acaba afetando negativamente a margem bruta, como a gente viu anteriormente, ainda assim, muito resiliente pelo ganho que teve ali no SG&A, no despesas com vendas gerais administrativas, que acaba offsetando, acaba reduzindo o dano negativo da redução das margens pela briga no preço. Vale sempre observar o percentual forte de lojas em maturação, o que naturalmente, com o passar do tempo maturando, melhora as margens da operação como um todo. Lucro líquido com uma queda de 52%, basicamente pelo forte aumento da depreciação, vinda de investimentos fortes feitos pela operação, muita coisa para depreciar, isso daí, efeito não caixa, zero preocupante. E resultado financeiro com redução da posição de caixa líquido, que a gente vai ver daqui a pouco, novamente, zero problema. A operação se ajustando a novos moldes da estrutura de capital, que eu não vejo como problemático. Fluxo de caixa operacional forte, com racionalização dos investimentos, a gente tem cada vez mais uma redução dos investimentos a serem feitos. Dívida líquida em zero, vejo como bem alinhado em geral a estrutura de capital, não é uma parte que me preocupa, a geração de caixa operacional forte é muito positiva. Em geral, a operação entregando resultado consistente, bem resiliente, o preço descasado da realidade. A minha posição está aqui do lado, as últimas três linhas, o 5,59, 4,75, 4,04, foi um aumento de 150% na posição inicial, então aquelas três somam 150% total, 150% total não. Foi um aumento, as três últimas linhas resultaram no aumento de 150% daquelas duas primeiras. Finalizando, operação resiliente e bem estruturada, com descasamento cada vez maior no preço, o que abre uma dinâmica de aumento de posição com foco no longo prazo, coisa que a gente faz costumeiramente no canal. A pressão sobre o preço do ativo no curto prazo vai continuar sendo usada para compor posição, se esse for o caso de continuar derretendo o preço ali. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pressa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí, análises, movimentos da semana e por aí vai. Valeu galera, beijão!